Olá pessoal, bem-vindos ao 22º episódio do Vamos Jogar Undertale. Eu estou sem save points. Né, ou seja, o jogo quer que eu termine. Diz que ainda tem um aqui. Ah, ainda... Ah, tá aqui. Lindo, o fim. Lindo, quanta... Crazy, preparado. Tá, sete itens de... Sete itens de cura. Vamos. Oi, Asgore. Oh, de volta tão cedo. Como você está se sentindo? Mais pronto dessa vez, eu acho que é difícil. Entendo. É isso, então. Pronto. Mas a gente vai lutar de novo? Não! Explode minha barra de merce dessa vez. Uma luz estranha no quarto. O crepúsculo está brilhando através da barreira. Parece que sua jornada está finalmente acabando. Você está cheio com determinação. Humano. Asgore de novo, não. Foi bom te conhecer. Adeus. Tá, não vai ter luta pelo jeito. Toriel! Que criatura miserável. Torturando uma... Um jovem tão pobre e inocente. Não tenha medo, minha criança. Sou eu, Toriel. Sou amiga e guardiã. De princípio, eu achei que eu iria deixá-lo fazer sua jornada sozinho. Mas eu não conseguia parar de me preocupar com você. Sua aventura deve ter sido tão perigosa. E, por último, você teria que carregar uma escolha horrível. E para deixar este lugar, você teria que tomar a vida de outra pessoa. Você teria que derrotar Asgore. Entretanto, eu percebi que eu não posso permitir isso. Não é certo sacrificar alguém simplesmente para deixar outro sair daqui. Não é isso que eu tento prevenir esse tempo todo. Então, por ora, vamos suspender esta batalha. Tão terrível quanto Asgore possa ser, ou é, ele merece piedade também. Tori! Você voltou! Não me chame de Tori, Tremor. Seu miserável patético. Se você realmente queria libertar nosso povo, você poderia ter atravessado a barreira depois de ter conseguido uma alma. Tomado seis almas dos humanos, então voltado e libertado todos pacificamente. Em vez disso, você fez todos viverem em desespero. Porque você preferiria esperar aqui? Mikli, é... Covardemente. Covardemente esperando que outro humano nunca viesse. Tori. Você está certa. Eu sou uma criatura miserável. Mas você acha que nós podemos ser ao menos amigos de novo? Não, Asgore. Ah, Asgore! Humano! Ninguém luta com outro! Todos vão ser amigos ou se não eu... Eu... Olá, eu sou o Toriel. Você é amiga do humano? É bom conhecer você. Ah, sim! Prazer em conhecê-la! Ei, Asgore! Essa é sua ex? Cara! Isso é difícil! Ei! Ninguém machuca o outro! Oh! Você também é outra amiga? Eu sou o Toriel! Olá! Olá! Existem dois deles? Ei! Ninguém luta um com o outro! Se algum lutar com o outro... Então eu... Serei forçado... A pedir ajuda a Undine! Olá! Ah! Olá, sua majestade! Pssst! Ei! Humano! O Asgore fez a barba? E... Clonou-se? Oi, Carlos! O que está acontecendo? Essa voz... Olá! Eu acho que nós já... Nos conhecemos? Oi! Eu reconheço a sua voz também! Eu sou o Toriel! É um prazer conhecer você! Meu nome é Santos! E... Ah! Prazer também! Ah! Espere! Então... Esse deve ser sermão... Papiros! Uau, Papiros! É tão bom finalmente conhecê-lo! Seu irmão me contou muito sobre você! Uau! Iiii! Eu não posso acreditar que o clon de Asgore sabe quem eu sou! Esse é o melhor dia da minha vida! Ei, Papiros! Com que um esqueleto cobre o seu telhado? Hum... Azulejos à prova de... Azulejos à prova de neve? Não, bobo! Um esqueleto cobre o seu telhado com... Queixelhas? Talvez isso! Eu mudei de ideia! Esse é o pior dia da minha vida! Vamos lá, Asgore! Vai ficar tudo bem! Existem muitos peixes no mar! É, Asgore! É, Asgore! O Dines está totalmente certo sobre isso! Sobre a questão do peixe! Às vezes você simplesmente tem que... Ah... Parar de ir atrás de... Monstros chefes peludos e... Simplesmente conhecer um peixe muito fofo? É uma metáfora! Bem... Eu acho que é uma boa analogia! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Vocês duas poderiam se beijar logo! O Dines está morrendo por alguma ação romântica! Ei, cala a boca! Cara! Esse maluco! Certo, Alphys? Ah... Alphys? Não! Ela está certa! Vamos lá! Bem... Ah... Eu acho... Se você quiser, então... Não se segure! Elas vão! Não! Espere! Não na frente do humano! Ah... Certo! Desculpe! Eu fiquei um pouco entusiasmado ali! Minha criança! Parece que você vai precisar ficar aqui um pouco! Mas olhando para todos os grandes amigos que você fez... Eu acho... Eu acho que você vai ser feliz aqui! É... Está tudo indo muito bem! Mas... Eu ainda estou esperando alguma coisa! Né? Porque... Ei! Isso me lembra... Papiros! Você chamou todos para cá! Não foi? Bem... Além de... Ah... Dela... Hum... De qualquer forma... Se eu cheguei aqui antes de você... Como você sabia que era para ligar para todo mundo? Vamos dizer... Que uma pequena flor me ajudou! Eu estava esperando... Uma pequena flor... Uma pequena flor... Oh boy... Seus idiotas! Enquanto vocês estavam tendo seu papo furado... Eu peguei as almas humanas! E agora não é apenas aquelas do meu poder... Mas todas as almas dos seus amigos serão minhas também! E você sabe qual é a melhor parte? É tudo culpa sua! É tudo porque você fez eles amarem você! Todo o tempo que você passou ouvindo eles... Encorajando eles... Se importando com eles! Sem isso... Eles não teriam vida aqui! E agora... Com as almas deles e a dos humanos juntas... Eu irei conseguir minha verdadeira forma! Morro! Hã? Por que eu ainda estou fazendo isso? Você não entende? Isso é todo jogo! Se você me deixasse de sol satisfeito... Você vai ganhar o jogo! Se você ganhar... Você não vai mais querer brincar comigo! E o que eu... E aí o que eu vou fazer? Mas esse jogo entre nós nunca vai acabar! Eu vou segurar a vitória na sua frente Bem perto do seu alcance Então rasga antes que você consiga pegar De novo, e de novo, e de novo Ouça Se você me derrotar Eu vou te dar o seu final feliz Eu vou trazer todos os seus amigos de volta Eu vou te servir da barrinha Todos irão finalmente estar satisfeitos Mas isso não vai acontecer Você Eu vou te manter aqui não importa o que Mesmo se significar matar você um milhão de vezes Alguém Alguém Ou Asgur Toriel me ajudou Eu volto na Toriel Mamãe Toriel Ela tão fofa O que? Não sinta medo minha criança Não importa o que aconteça Iremos sempre estar lá para proteger você Isso está certo mano, você pode ganhar Só faça o que eu faria Acreditar em você Não acredite em si, acredite em mim que acredito em você Ei humano, se você conseguiu passar de mim Você pode fazer qualquer coisa Então não se preocupe Estamos aqui com você Você ainda não ganhou desse cara Vamos lá Esse estranho não tem uma chance contra você Tecnicamente ainda é impossível para você ganhar dele Mas, de alguma forma Eu sei que você pode fazer isso Humano Por todo o futuro dos humanos e monstros Você precisa continuar determinado Estamos com você também Vamos lá, você consegue Você tem que ganhar Você pode Ribbit Ah, não Inacreditável Isso não pode estar acontecendo Vocês Vocês Eu não posso acreditar que vocês todos são tão estúpidos Todas suas armas são minhas